. O que é isso? Porque eu não tenho até que tomar sapato de ninguém. E eu sou outro dia que ainda vem, é na porta. Tal, tal, acabou de mandar. Mas o Kukun se não te arraba. Eu te sigo muçulmano. Macho. Mas não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. A mim tem novo amigo na data. Não está matando carne, ele não distribui. Família. Não matando porque não comendo. Não vi, não vi. Ma minha amigo morreu. Na tuba que manterá. Olha, eu vou manterá. É o meu marido, o muçulmano. Então vai lá e vai lá e vai lá. O que é que faz isso? Ele fala assim, senhor. Ele é na neganteira. Toma da menina, espera-se e leva. É escuromental. Ele não matava nele. Mas nem quando vai lá, ouça um pouco deles. Ele fala, não vamos fazer mais. Não vai lá, não vai lá, não vai lá. Porque a nós, não, não vai lá. A gente não é família. E casamos. O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.